Olha os policiais da Rony, olha só, prenderam aqui esse rapaz, a acusação sobre ele é assalto. A gente vai conversar aqui com os policiais da Rony, saber como foi que ele agiu. Comandante, por gentileza, como foi que esse rapaz agiu aí nesse assalto? Fomos chamados por uma vítima que tinha sido roubada por três indivíduos, duas garotas e um rapaz. E fizemos uma ronda próxima onde tinha acontecido o roubo e encontramos esse cidadão infrator com os pertences da vítima. E com as duas garotas encontramos duas facas, cada uma com a faca na mochila e o celular e o dinheiro que ele tinha roubado da vítima. Ele já é um elemento de outras ações conhecidas da polícia ou é a primeira vez? Não, até o momento a gente não conhece ele de outras ações não, acho que eles são adolescentes ali da parte do centro ali e que ficam tentando pegar algumas pessoas de vacílio. Deve morar na região mais distante do centro e vem só para fazer esse tipo de evento. Então a gente vai ver se a gente consegue falar com ele, saber das informações. Rassal, como foi que você agiu lá com as garotas nessa parada aí, como foi? Não, não foi que puxei a faca para elas não. Não foi você que puxou a faca para elas? Para o menino não. Quem foi então? É, foi a menina que puxou. E de quem era a faca? De quem era a faca? Delas. E de quem foi a ideia então de cometer esse assalto? Eu estava descendo, eu estava descendo era para casa. Você estava indo para casa quando de repente elas chamaram você? Foi. Qual o envolvimento que você tem com essas garotas aí? Só amizade. Só amizade? E você usou de drogas? Não. Não? E elas? Não. Não? Então para que vocês queriam fazer esse assalto? O que ele queria render depois para vocês aí? O que era? Mas o negócio é que não foi eu. Não foi você? Foi. O menino falou que foi eu. Eu nem cheguei perto dele, não cheguei. Eu estava no lado da rua. Eu estava no... Aí você está até o pescoço dessa confusão aí, né? A gente vai saber aqui dos objetos. Olha só. Os objetos aqui das vítimas. A gente pode ver aqui, ó. As facas foram encontradas na mochila. Cada uma se encontrava com uma faca na mochila. Cada uma das garotas? É. Adolescente de 14 a 17, cada uma tinha uma faca na mochila. E os pertences da vítima, que é o celular e o dinheiro, que são 90 reais e os fones de ouvido, estavam aqui nessa mochila da garota. Olha só. Duas menores de idade. Também esse jovem aqui, que fala que não foi ele. Mas ele está no meio dessa confusão. Duas facas, duas armas brancas. Olha só, facas, inclusive, para fazer terror mesmo aí com essas armas aí. Então aqui o procedimento, eles agora... As garotas já se encontram dentro da central de flagrantes. Agora faltando só esse rapaz para o procedimento ser tomado, né, comandante? Agora vamos fazer o procedimento que é roubo e tal. Não sei se vai dar a alineação menor para ele lá. A licença menor. Vamos pegar aqui o delegado, todo o procedimento, o delegado com as devidas de providência.